Ainda falando sobre a região do ABC, mas agora mudando um pouco de cidade, indo lá para Santo André. Os moradores do bairro Jardim questionam a instalação de um ecoponto próximo, ali do lado do Grand Plaza Shopping. Confira na reportagem aqui da Fernanda Fernandes. Foi divulgado pela imprensa local em dezembro de 2018 o lugar onde o Semasa pretende instalar um ecoponto, na Travessa São Bento. Embora os moradores saibam da importância do projeto, questionam se o local é apropriado, por ser uma região residencial e próxima a uma escola. E também por ter três ecopontos num raio de 1.500 metros. Os moradores foram atendidos pelo vereador Lucas Zacarias, que protocolou um pedido para ter acesso a maiores detalhes do projeto. Muito bem, esse pedido foi protocolado no dia 4 de abril e ainda não houve retorno, mas não existe um prazo para o posicionamento da Prefeitura.